Venha reviver o momento histórico da chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren a Belém do Pará. Vista uma roupa de época e participe. 18 de junho, com concentração às 8 horas na escadinha do Cais do Porto. Assembleia de Deus no Brasil, 105 anos fortalecendo a família. Legenda por Sônia Ruberti